Olá meus amores do sétimo ano, a pró está de volta com mais uma aula e a aula de número 22, isso mesmo. Gente, nessa aula a gente tem como tema o modo imperativo. Nesses capítulos 2 e 3 a gente já estudou algumas coisas sobre verbo, a gente já viu o tempo, a conjugação, as formas nominais e também a gente viu os modos, os modos do verbo, lembra? Modo indicativo, que é aquele modo em que o verbo indica o quê? Algo que tem certeza, não tem dúvida, certo? Então algo concreto. A gente viu também o modo subjuntivo, que a gente não precisa, a gente não pode, não precisa não, a gente não pode esquecer. Nem do modo indicativo e nem do modo subjuntivo. Por quê? Porque a gente vai estudar agora o modo imperativo. E esse modo imperativo que indica o quê? Isso mesmo, indica ordem ou pedido. Nós vamos precisar dos dois modos, o modo indicativo e o modo subjuntivo para podermos construir, ou seja, conjugar uma forma verbal nesse modo, que é o modo imperativo. Então, gente, no livro de vocês, lá no livro didático, a gente encontra esse texto, ó, Conselho Imperativo. Aproveitei só o iniciozinho do texto para que vocês percebam como a forma nominal está presente no modo imperativo, certo? Então vejam só, pare, não faça isso, não destrua, não destrua nada, apenas olhe para as coisas e as deixe ser, deixe-as crescer. Então observe que nós temos aqui várias formas verbais. Nós temos o pare, nós temos o faça, nós temos o destrua, nós temos o ore, nós temos o que mais? Mas o deixe, então, todas essas formas nominais estão no quê? No modo imperativo, ok? Mas o modo imperativo, a gente precisa saber como é que ele é construído. Então, como eu falei no início, o modo imperativo a gente vai precisar do modo presente e do modo indicativo, e a gente vai precisar do presente e do modo subjuntivo. Se vocês não souberem conjugar um verbo no presente do modo indicativo e no presente do modo subjuntivo, aí vai ficar um pouquinho mais complicado para a gente construir, ou seja, conjugar uma forma verbal no modo imperativo, certo? Então, formação do modo imperativo, certo? Primeiro, o modo imperativo é o quê? Possui dois tempos. É aquele modo em que o verbo vai indicar uma ordem, um pedido, e ele possui dois tempos, que é imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, a gente só tem esses dois tempos, imperativo afirmativo e imperativo negativo, certo? Então, vamos lá, gente, como eu falei para a construção, ou seja, para a formação do verbo no modo imperativo, seja ele no modo imperativo afirmativo ou no imperativo negativo, a gente vai precisar de do presente do modo indicativo e do presente do modo subjuntivo. Então, vamos relembrar. Olha só, o presente do modo indicativo do verbo pular. Você já sabe que tem os pronomes, né? Pronome pessoal do caso ré. Então, eu pulo, tu pulas, ele ou ela pula. Nós pulamos, vós pulais e eles pulam, certo? Já no presente do modo subjuntivo, o verbo pular vai ficar como? Então, que eu pule, que tu pulis, que ele pule, que nós pulemos, que vós puleis e que eles ou elas pulem, certo? Então, esses dois, certo? Os dois tempos, tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo, vai o quê? Nós vamos utilizar para a formação do quê? Do imperativo afirmativo e do imperativo negativo. Então, vamos aqui, ó. Presente do modo indicativo e imperativo afirmativo. Gente, o imperativo afirmativo, ele é formado por quê? Primeiramente, vocês têm que prestar atenção que lá no presente do modo indicativo, eu tenho a primeira pessoa do singular, o eu, certo? Mas, quando a gente passa para formar o imperativo afirmativo, eu não vou ter a primeira pessoa do singular. Ou seja, o eu, ele não aparece. Vamos começar do quê? Da segunda pessoa do singular, que é quem? Tu. Ok? Então, ó, a gente vai usar o tu, que é tu pulas do presente do indicativo e nós vamos fazer o quê, ó? Pula tu. A gente só vai retirar a letrinha S. Lá no presente do modo indicativo, é tu pulas, certo? Então, a gente retira o S e formamos a primeira pessoa lá do imperativo afirmativo. Então, pula tu. Aí, vemos, ó, ele pula, então. Pule, observe que aqui tem pula. Então, esse aqui, pule você, vem de qual tempo? Do presente do presente do indicativo, não vem do indicativo. Vem do presente da terceira pessoa do singular, do presente do indicativo. Observe, ó, observe, ó, pula tu, vem presente do indicativo, pule você, presente do subjuntivo, que é terceira pessoa do singular. Aí, vem aqui, ó, pulemos nós. O pulemos nós vem de qual tempo? Do indicativo ou do subjuntivo? Então, vem do presente do subjuntivo, ó, que nós pulemos. Então, aqui, ó, pulemos nós. Pular e vós, então, esse pular e vós vem de qual tempo? Do subjuntivo, do presente ou do indicativo? Então, ó, vós, pulais, está no presente do indicativo. Então, pular e vós, sem o quê? Sem o quê? Tá vendo? Então, ó, pulais, então, pular e vós, então, sem o s. A mesma coisa acontece, ó, com o tu, vai acontecer com o vós, que é a segunda pessoa do plural, o vós. Ó, e vocês, se vocês observarem, nós não temos o eu, né? E aqui, nós vamos ter no lugar de ele ou ela, nós vamos ter você, e de eles ou elas, a gente vai ter o vocês, certo? Então, ó, pulem vocês. O pulem vem de qual tempo? Do presente do subjuntivo. Então, ó, pulem vocês. Então, dessa forma aqui, a gente formou o imperativo afirmativo. Agora, a gente vai formar o quê? O imperativo negativo. Que esse imperativo negativo é formado apenas do presente do subjuntivo. Enquanto o imperativo afirmativo é formado tanto com pessoas do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, Já o imperativo negativo, a gente só vai utilizar o quê? O presente do subjuntivo, ok? Então, ó, o presente do subjuntivo tem que eu pule, aqui não vai ter no negativo, a primeira pessoa não tem no imperativo, certo? Que é o eu. Aí, que tu pules, que ele pule. Que nós pulemos, que vós puleis e que eles pulem. Então, aqui o verbo pular no presente do subjuntivo. Agora, pra formar o imperativo negativo, com a própria palavra desnegativo, a gente tem que primeiro ter o não, certo? Pra negar, certo? Então, não pules o quê? Tu. Então, enquanto lá no imperativo afirmativo retirava o S, aqui você vai colocar todas as pessoas do mesmo jeito, a forma verbal que está aqui, com todas as terminações, ok? Então, ó, não pules tu, não muda nada, só muda, só inverte, porque o tu tá antes do verbo e aqui ele fica depois. Aí, não pule você, não pulemos nós e não puleis vós e não pulem vocês. Então, formar o modo imperativo, que é imperativo afirmativo e imperativo negativo, não é tão difícil, ok? Basta você saber o presente do indicativo, do modo indicativo e também conjugar o verbo no presente do modo subjuntivo, ok? Então, nossa aula sobre a formação do modo imperativo termina aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula!